Nós já estamos habituados a algum vedotismo por parte do Presidente da Renan, mas a questão deve ser colocada em termos muito mais gerais, muito mais globais e na perspectiva do interesse nacional. Moçambique embarcou a democracia multipartidária e o governo da Frelimo defê-lo de boa fé e está empenhada em fazer essa democracia triunfar. E o que espera dos parceiros e dos outros irmãos moçambicanos dos outros partidos é que também respeitem os ditamos os princípios da democracia. E nos princípios da democracia o uso das armas como argumento político não está incluído. E esse é o grande erro da Renan. Temos diferenças, é natural, por isso é que há partidos, um partido da situação e há o partido da oposição. Partidos da oposição, é porque há diferenças. As mesas de diálogo, os diferentes fóruns, o parlamento, o diálogo entre partidos, está ali para dar corpo à democracia. Não é só isto que o governo quer. É que todas as diferenças sejam discutidas ao nível, com base no diálogo. Quanto à intenção de matar o presidente da Renan, eu devo dizer que o governo está claro em relação a uma coisa. Não deve nem encorajar, nem facilitar, muito menos ser a tua principal, no uso do assassinato político para resolver diferenças. Os assassinatos políticos nunca resolvem problemas. aprofundam os problemas, agravam os problemas e inviolizam o país. E um governo sério como o que está em Moçambique, neste momento, não vai enverdar por esse caminho, de maneira nenhuma.